Vem subindo a equipe do Fluminense, trabalha a bola, Samuel Cervieta, tento passe, errou o zagueirão, falhou o feio, é pita no gol do Fluminense! Gol do tricolor! Lele é fatal! Aproveitou a falha grotesca do zagueirão, o goleiro saiu mal e Lele de cabeça! Ajeita Marcelo, olha o Marcelo tá, Marcelo tá no meio-campo, girou bem, já deixou pra trás, pra enfrentar o golaço! Gol do Fluminense! Marcelo, Marcelo, o trac veste a doze, tá lá, tá lá, bola na rede, é golaço? É do Marcelo Fluminense, abre o placar na decisão, o laço, senhoras e senhores, que retorno dele ao futebol brasileiro! Marcelo, seja bem-vindo! Que golaço do veterano, do experiente, do talentoso que veste a camisa! Tá avançando aí o Tom Lucas, já passou entre dois, linda jogada do Tom Lucas, sobrou na área pro Pedro! Gol do Flamengo! Comemora a nação, comemora a nação, Pedro, Pedro é o tal, Pedro é fatal! Gol do Santos, tenta o lançamento na medida, já tenta encontrar ali o Varela, bola lá na frente, domina, disputa a bola, a bola sobra com o Flamengo! Vai tentar encontrar ali o Pedro, a bola é pro Pedro, de calcanhar, Pedro encontrou, é, Betão Cebolinha já passou aqui embaixo, olha aí, Tom Lucas! Gol do Flamengo! Comemora a nação, é gol do Miguel! Ayrton, 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 Ayrton Lucas é o nome do artilheiro, bola na rede!